Qual é a diferença entre fisioterapia pélvica e pompoarismo? Vamos saber hoje qual que é essa diferença? Eu sei que vocês ficam às vezes aí em dúvidas, né gente? Mas antes disso, deixa eu me apresentar. Meu nome é Vânia Machado, eu sou psicóloga, sou terapeuta sexual e estou sempre aqui trazendo vídeos com informações, com orientações, né? E trazendo para vocês todo o conhecimento aí na área da sexualidade humana como um todo, tá bom? E eu quero pedir para você dar um like nesse vídeo aí porque é interessante esse assunto e se inscreva no canal também se você ainda não é inscrita, tá? Vamos lá, gente, o que é o pompoarismo? O pompoarismo é uma contração voluntária dos seus músculos circunvaginais. Então você dá o comando, você vai fazer um treinamento basicamente de você movimentar essa musculatura da sua vagina para fazer os exercícios visando prevenção. Então o pompoarismo, ele trabalha muito com a prevenção e já a fisioterapia pélvica, uma especialização aí da área da saúde mas geralmente ela vai tratar da reabilitação ela vai tratar aí dessa musculatura, desses ligamentos já que estão enfraquecidos, né? Das fáceas, inclusive ossos, que já estão bem enfraquecidos então é uma reabilitação, a fisioterapia pélvica onde você já está com o problema instalado você já tem aquele desafio que já está bem grave então a fisioterapia pélvica ela vem para sanar esse problema que está instalado e o pompoarismo ou a ginástica íntima além disso também, ela vai fazer uma prevenção porque eu sempre trabalho aqui com vocês o seguinte por que você vai esperar interar aí 40, 50, 60 anos para fazer a ginástica íntima? nós temos que trabalhar sempre com prevenção, né? e eu sempre falo para as minhas alunas não espere uma bexiga caída não espere uma incontinência urinária não espere uma vagina flácida para que você vai esperar o problema se instalar? depois é muito mais difícil porque além do pompoarismo realmente você vai precisar de uma fisioterapia pélvica para você restabelecer tudo isso daí, tá? ok, gente? entendido então? então, fisioterapia pélvica é quando você já está lesionado o músculo é quando ele está enfraquecido é quando ele já está com problemas nos ossos então você vai fazer essa fisioterapia porque a fisioterapia pélvica ela vai trabalhar com eletroestimulação biofeedback, né? vai trazer os exercícios de queijo também depende aí do tipo de tratamento depende de cada paciente a ginástica íntima, o pompoarismo vai entrar com os exercícios com treinamento com os exercícios de queijo também, né? e você vai seguir um cronograma um passo a passo e vai ser uma prevenção Vânia, mas eu já tenho continência urinária então nós vamos sanar esse problema também de uma maneira, né? que você não vai usar o que usa na fisioterapia pélvica tá bom, minha flor? tá combinado, gente? tá entendido isso daí pra vocês? então, o mais importante é você se atentar e começar o quanto antes essa ginástica íntima o quanto antes a tal da academia, não é? a gente começa antes melhor então, é esse recado que eu tenho deixado aí pra vocês, tá? aí você vem e pergunta doutora Vânia, eu quero fazer o treinamento eu quero fazer os exercícios eu quero fazer o pomparismo eu quero fazer a ginástica íntima como é que eu vou fazer? olha, eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês gente e corram porque as inscrições estão pra fechar então tá aí o link pra vocês aproveita, corre e se inscreva aí e vem fazer a ginástica íntima comigo então é isso, gente um beijo pra vocês fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro